Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Olá Tiago Lopes de Faria, muito bom dia pra você, muito bom dia amigos do Futebol na Canela, nessa rádio que chegou chegando em Mato Grosso do Sul pra falar de futebol sumatogrossense, futebol na nossa terra, o futebol raiz, o nosso futebol. Vamos falar do Aquidauarense Futebol Clube que volta a treinar depois da derrota para o Águia Negra na final do sumatogrossense, depois daquela derrota, o Aquidauarense que está colhendo os cacos depois desse revés contra o Águia Negra, novamente o time sai derrotado em uma final do campeonato sumatogrossense de uma forma assim muito dolorida, sentida pelo presidente João Garcia, pelo vice-presidente Xandico, técnico Mauro Marino, toda sua comissão técnica, ficaram muito, mas muito frustrados com a derrota em cima novamente para o Águia Negra. O Aquidauarense que está colhendo seus cacos, o Thiago Lopes, e nesse ano de 2021 não deve ter um time tão competitivo como teve no ano de 2020. O time deve ser uma base mais caseira, também com alguns jogadores da base e também permanecentes do time do ano de 2020. Uma mistura para 2021. Lembrando que o Aquidauarense tem várias competições para disputar no ano de 2021. Além do campeonato sumatogrossense de 2021, tem também a Copa Verde de 2020, que será disputada agora no final de janeiro. Além do campeonato da Série D de 2021, que o Aquidauarense também está classificado. Com a perda da vaga sumatogrossense para o vice-campeão do campeonato na Copa do Brasil, o Aquidauarense fica sem aquela verba gostosa e maravilhosa da Copa do Brasil e aí sente dificuldade na área financeira do clube. Mas o Aquidauarense está colhendo os cacos aí para montar uma equipe para pelo menos ser competitivo e disputar os campeonatos que vêm pela frente. O time começa a treinar semana que vem, dia 11 de janeiro, no estádio municipal, apresentação de todo o elenco. As informações que eu tenho de bastidores é que o técnico Mauro Marino será mantido no cargo, até porque o time, o clube não tem dinheiro em caixa para contratar um técnico mais de nome, um técnico aí que vem de fora, um técnico mais pesado, vamos dizer assim. E vem com o técnico Mauro Marino, que é daqui mesmo, da cidade, não tem tantos gastos, e mantém a mesma comissão técnica. Essas são as informações que a gente tem. O time volta dia 11 a treinar, nomes como Jaime, o zagueiro, está confirmado já para apresentar semana que vem. Alguns nomes já estão sendo monitorados aí pela comissão técnica e a diretoria do Aquidauarense Futebol Clube. Essas são as informações de Aquidauana. Os torcedores estão muito frustrados com a perda do título para o Águia Negra novamente. Vamos ver o que é esse sintoma para o ano de 2021, ok? Aqui de Aquidauana, Ronald Regis para o Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.